Segundo as Nações Unidas, até 2025, 3 bilhões de pessoas enfrentarão o problema da falta de água potável. No Brasil, o problema sempre esteve restrito à região nordeste. Mas o aumento da população nas grandes cidades, aliado à degradação dos mananciais e ao mau uso deste recurso, trouxe a falta d'água para a região sudeste, que hoje enfrenta a pior crise hídrica da sua história. O cenário de mudanças climáticas viveu para ficar. Então, a gente tem dados já do painel brasileiro de mudanças climáticas, mostrando que o clima vai mudar muito até 2050. Então é previsto, por exemplo, aqui na região centro-norte do país, que chova 40% menos na região centro-norte até 2050. A gente está falando de uma redução de 40% de chuvas. Um dos projetos, que já tramita no Senado, obriga os empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida a implantarem sistemas de coleta, armazenagem e uso da água da chuva. O assunto já foi tema do programa EcoSenado, que mostrou como esse tipo de procedimento deve ser feito em residências. A água da chuva, apesar de ela ser uma água pura, ela se contamina com uma superfície de coleta. Então, por exemplo, nas coberturas, nos telhados, você tem uma série de contaminantes. Terra, poeira, galhos, folhas, às vezes até mesmo excremento de árvores. Então essa água da chuva é captada por galhas e condutores, que vão transportar essa água até o filtro. Esse filtro vai estar removendo essas impurezas. Outro projeto em tramitação altera a Política Nacional de Recursos Hídricos e a Lei de Saneamento Básico para promover o uso de fontes alternativas de abastecimento de água. O projeto estabelece que nenhuma água de boa qualidade deverá ser utilizada em atividades que toleram água de qualidade inferior. É o caso da lavagem de calçadas e das regas de jardim, por exemplo. O projeto também altera a Lei de Saneamento Básico, permitindo que a rede hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento possa ser alimentada também por sistemas de reaproveitamento de água das chuvas e de reuso de água. Hoje a Lei de Saneamento proíbe as edificações que têm acesso à água das concessionárias de também terem outra fonte de água. E o projeto, então, elimina essa proibição, permitindo que haja, desde que adequadamente, regulamentado. É preciso regulamentar porque é uma preocupação com a potabilidade da água, né? E hoje é uma responsabilidade das empresas. Então, se a água vai chegar de outra fonte, quem vai ser responsável pela potabilidade ou não dessa água? Esse projeto vem exatamente na busca de nós criarmos uma legislação que produza não somente uma ação de regulamentação, mas, acima de tudo, de educação das pessoas para que, independentemente de uma seca prolongada como essa, nós possamos estar preservando para as gerações futuras esse bem tão importante que é a água.